Fala Miguel, parabéns, felicidades, tudo de bom na sua vida, que Deus te abençoe e te proteja. Um grande beijo e fica com Deus. E aí Miguel, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, estou aqui para te mandar um feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso. Que Deus te abençoe muito e você realizar todos os seus sonhos, tá bom? Vamos juntos. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.